Oi, oi, boa noite. Tem alguém aí nessa live? Vamos ver se chega alguém. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus pra todos vocês. Se entrar alguém, deixa aí um likezinho. Boa noite. Se Jéssica entrou também. Eu, underline, Emile, Vitória. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão entrando? Eu achei que nem ia entrar ninguém. Deus tá no negócio. Aleluia. Oi, Cleia, 022. Oi, Jéssica. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Vocês perdoem a voz grossa, tá? Boa noite. A paz do Senhor Jesus pra vocês. Gente, é o seguinte. Eu não tenho muito tempo, né? Agora 10, acho que 10 e 20 da noite. Deve ser agora. Deixa eu confirmar aqui. É 10 e 18. E eu acabei de chegar. Não, não acabei de chegar agora. Eu cheguei. Eu acho que tem uns 20 e meia hora. Era 9 e uns 40 por aí. Cheguei da igreja e eu abri aqui minha bíblia e eu tava lendo um pouco da palavra do Senhor. E eu resolvi entrar aqui de surpresa. Vocês sabem que vai lá, vem cá. Eu faço esses mistérios aqui no Instagram. Fala, vem cá. Eu tô entrando aqui de surpresa pra deixar algo da parte do Senhor. Mas eu só faço isso quando eu sinto ao meu coração de fazer isso. Porque daí vem do Senhor e Ele se responsabiliza com cada palavra dita. E a palavra dEle vai ser enviada pra direção certa, né? Porque se for de mim, vocês não vai ter nada. Boa noite, Babi, Underline Santos. Oi, Laís. Oi, Babi. É Babi isso mesmo, né? Underline Santos? É, acho que sim. Boa noite. Boa noite, Jussara, Underline Oliveira. Gente, vocês estão entrando. Que bênção de Jesus. Então, como eu tava falando, né? Quando Deus, Ele fala ao meu coração, eu entro aqui de surpresa. Eu nunca aviso que eu vou fazer live. É muito difícil. Só se for algo muito específico da minha parte, assim. Mas quando é pra trazer algo da parte do Senhor, é muito difícil eu falar que vou entrar. Mas, 10h20 da noite, eu tô aqui com 7 pessoas até agora, ao vivo aqui comigo. Então, Deus, Ele tem uma palavra pra você que entrou nessa live. Eu creio que Ele tem uma palavra pra você. Porque não é em vão você ter clicado aí nessa bolinha girando. Não foi em vão. E também não foi em vão Deus. Ele botou no meu coração de eu entrar agora. Confesso pra vocês que eu cheguei da igreja. Eu queria agora tirar essa roupa, tomar um banho, deitar ali na minha cama, assistir alguma coisa ou no YouTube ou na Netflix. Mas, Deus fez assim. Você vai abrir a Bíblia. Você vai ler a palavra que primeiro eu vou falar contigo. Aleluia! E depois que eu falar contigo, você vai transmitir essa palavra. A paz do Senhor, Adriana, né? Eu acho que sim. Um beijo, Adriana. Gente, é o seguinte. Deus, Ele quer falar com você. Eu entrei apenas pra deixar uma palavra da parte do Senhor. Vai ser rápido essa live. Então, fica aí, porque eu não vou estender muito não, tá? Como eu falei, se for de mim, não sai. Se for de mim, vocês não ganham nada. Mas, quando vem do Senhor Jesus, é chuva de bênção e de vitória, né? Oi, Carla. Um beijão. Paz do Senhor. Amor. Beijo. Então, pessoal, é o seguinte. Eu abri aqui em Isaías, capítulo 55 e o versículo de número 8 até o 10. E Deus, Ele falou comigo assim, né? Através da palavra dEle. Eu vou ler primeiramente o versículo, que diz assim a palavra do Senhor. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. E os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Eu quero que dê pra vocês entenderem, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não sei o que é que você está pensando, está orando, está entregando ao Senhor Jesus. Mas assim como a palavra dEle veio dizer esta noite para mim e para você, porque ela falou fortemente ao meu coração, como a espada de dois gumos, ela está indo, mas está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Essa palavra, ela vem dizer, né? Que os nossos pensamentos, gente, os pensamentos de Deus não se comparam aos nossos. São muitos mais altos do que a gente pensa, do que a gente muitas vezes sonha, do que a gente muitas vezes almeja, do que algo que a gente entrega nos caminhos do Senhor. E sempre o pensamento de Deus ao meu e ao seu respeito vai ser um pensamento puro, santo. E sempre o melhor pensamento. Então, eu entrei aqui e Deus, Ele falou comigo, né? Muito forte aqui, porque eu tenho conversado algo com Deus e tenho dito uma história ao Senhor Jesus. E Ele me colocou aqui, Isaías 55, versículo 8 até o 10. Porque os meus pensamentos não são, não são os vossos pensamentos. Então, o que é que Deus quer dizer com isso para você esta noite? Aleluia e louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que ainda que você ore, ainda que você entregue algo nas mãos do Senhor Jesus, e esse algo não chegou, não chegou no tempo que você espera, né? Que tenha chegado, que vai se concretizar. Os pensamentos de Deus é sempre o melhor para você. Ele está preparando o melhor para você. E Ele sempre vai fazer o melhor ao teu respeito. Os caminhos do Senhor, os caminhos que Deus, Ele quer que eu e você trilhe, é muito diferente do qual eu e você quer andar. Porque se dependesse de mim e de você, a gente não estaria na presença dEle. Nós estaríamos no mundo fazendo outras coisas, coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é quem nos colocou nesse caminho para trilhar. E os caminhos que Ele tem separado para mim e para você, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, são melhores do que eu e você pensa, do que eu e você almeja, do que eu e você deseja. Porque, assim como falou aqui na palavra dEle, assim como os céus são mais altos que a terra, é o meu pensamento ao vosso respeito. Então, Deus, Ele sempre tem o melhor, os pensamentos dEle sempre são mais altos ao nosso respeito. Então, eu fiquei aqui meditando nessa palavra e eu disse, Jesus, eu vou entrar no Instagram e seja a tua vontade. Porque Deus, Ele quando coloca um algo assim ao nosso coração, eu não sou pregadora não, tá gente? Eu não sei nem para onde vai pregar, não faço ideia, mas eu sei falar de Jesus. Eu sei dizer que Deus, Ele é vivo. Eu sei dizer que Ele salva, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele batiza. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Ele realiza sonhos, que Ele é o mesmo e que Ele não mudou. Eu sei falar de Deus, mesmo sem abrir uma Bíblia e pregar, assim, sabe? Eu posso não ter o discernimento para pregar, né? Dar ali aquela pregação que você precisa. Mas Deus, para falar com você, basta tão somente você abrir a sua Bíblia. É a boca de Jesus Cristo que está falando aqui contigo. Então, se Ele disse nesta noite para você, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, creia tão somente que Deus, Ele não pensa como você. E o melhor está por vir. É tempo de coisas novas. É tempo de renovo espiritual. Um renovo dentro do seu lar. Um renovo no seu casamento. Um renovo nas suas finanças. Por que não? Porque a palavra do Senhor, ela vem dizer, se a minha e a tua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, é só o que basta para Deus ir a agir na tua vida. É só o que basta, é você ter fé e confiar em Cristo Jesus, que é o que mais importa. Entregar os seus caminhos a Ele. E o mais, Ele fará. Nós não, a gente não nasceu, como é que eu posso falar, botar aqui e colocar a palavra para vocês? Sabendo de tudo, quem nos ensina é o Senhor. Como andar, como falar, como pregar, como louvar. A glória é toda a dEle. Então, não, nunca desistam, gente, dos sonhos de vocês. Porque Deus, Ele tem pensamentos altos ao teu respeito. Deus, Ele tem caminhos lindos para você trilhar. Não desista daquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Seja no seu ministério, seja dentro da sua casa, no seu lar, no seu casamento, num trabalho, não sei a área da sua vida que você está precisando, que Deus, Ele entre e Ele atue. Mas simplesmente abra a porta, remove a pedra e deixa Deus operar. Amém? Eu fico muito feliz e grata ao Senhor Jesus Cristo por essa palavra. E eu louvo sempre a Deus. Quando eu abro minha Bíblia, eu tenho precisado de mais momentos para ler a Bíblia, para abrir assim e meditar na palavra do Senhor. Porque nós precisamos muito dEle. Nós precisamos de mais dEle. Sem Ele na nossa vida, nós não seremos nada, não estaríamos aqui. E eu lembro de inúmeros, inúmeros livramentos que o Senhor Jesus Cristo, Ele me deu. Hoje não era para a irmã Laís estar aqui, existir, estar com a Bíblia aberta aqui, quase 11 horas da noite, falando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não era. Mas o caminho que Ele trilhou para a minha vida, Ele sabia que hoje eu iria estar aqui. Eu lá atrás pensava outra coisa para mim. Eu nem servia a esse Deus tão glorioso, tão maravilhoso. Eu estava num mundo iludida, desenganada, né? Achando que eu tinha uma vida boa, uma vida perfeita. Achando que tudo estava bom na minha vida. Mas hoje, gente, eu sei que hoje sim vai tudo bem. Porque Cristo Jesus, Ele está comigo. E tem dois anos, né? Não tem muito. Eu acho que nem todos vocês sabem. Tem pessoas que acham que eu tenho até mais anos. O que isso não interfere muito, nem importa muito. Mas assim, na fé, na igreja, congregando, servindo a um Deus vivo. Dois anos apenas, dois aninhos, eu estou engateando. Estou trilhando os caminhos mais altos que Ele preparou para a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu gosto de falar do amor desse Deus. E eu gosto de dizer que Ele é quem faz na nossa vida. E o mais importante é a gente ter a gratidão, sabe, no nosso coração. Porque o Senhor, Ele se agrada daquele que tem o coração grato. Então, essa palavra, gente, quem está entrando agora na live. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele deixou aqui, né? Uma palavra gloriosa que foi em Isaías 55, capítulo 8 até o 9. Leiam e meditem na casa de vocês, tá bom? E não se esqueça, né? Como a palavra veio a dizer essa noite. Os pensamentos do Senhor, eles são sempre mais altos. E os caminhos também são sempre mais altos ao teu respeito. Não desista daquele sonho que Deus colocou no seu coração. Eu não sei porquê eu vou falando isso, né? Mas tantas vezes a gente se cansa, né? A gente diz, meu Deus, já passou um ano, dois, três, quatro, cinco e nada aconteceu. Mas não esquece daquele primeiro sonho. Daquele primeiro amor que Deus colocou no teu coração. Porque Ele não esqueceu. Amém? E no momento certo, Deus, Ele há de fazer tudo. E colocar tudo no seu determinado lugar na sua vida. Tá bom, gente? Eu quero agradecer vocês que entraram aqui. Até subir o número de pessoas. Louvado seja Deus. Por isso, eu sempre entro assim. Eu nunca aviso. Como eu falei no início da live, eu não aviso não. Deus fala assim no meu coração. Eu entro. Vai lá, abre. Aí eu clico, entro e seja o que Deus quiser. Né? E eu só vou até aqui, viu? Porque não adianta a gente ir mais além, não. Aí não é de Deus, né? E Ele não se responsabiliza. Ele se responsabiliza com o que Ele coloca no nosso coração. Temos que ser sábio e fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. E não aquilo que a gente quer. Amém? Eu quero agradecer demais a vocês que chegaram até aqui. Eu quero agradecer a Jôna, tá? Que entrou aqui. Um beijo. Um beijo, Daiane. Alda. Alda, tu és uma mulher abençoada. Eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigada por toda a interação. Tanto lá no YouTube, tanto aqui no meu Instagram. Todas as fotos que eu posto. Todas as histórias que eu posto. Você é bênção de Deus na minha vida. E saiba que Deus, Ele é contigo, Alda. Deus, Ele é contigo. Você é uma pessoa de bom coração. E o coração puro, Ele agrada ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero também mandar um beijo para a Adriander Lani Nunes. Ela botou assim. Tivemos. Amém. Ela botou. Tivemos que fazer ao próximo sem esperar. Recompensas. Recompensas do homem. Porque a recompensa vem de Deus. Amém. Isso mesmo. Um beijo para a Adna. Um beijo também. Eu quero mandar um grande abraço. A paz do Senhor Jesus para a minha linda irmã. Ana Kézia. Que entrou aqui na live. Eu não sei se ela ainda continua aqui. Mas que o Senhor Jesus Cristo, minha irmã, esteja com você. Com você e com o seu esposo. Que é um casal bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse casal missionário. Que está aí sempre. Fazendo a obra do nosso Senhor Jesus. E pense como é maravilhoso quando eu entro na live de vocês. Eu sempre recebo da parte do Senhor. É tremendo Deus através da live de vocês. Nunca parem. Pelo amor de Deus. Nunca parem. De pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus através das lives no Instagram. Porque isso restaura vidas. Só Deus sabe. Na quarta-feira. Foi na segunda-feira. Na segunda-feira quando eu entrei aqui na live de vocês. E Deus falou comigo através da minha irmã Ana Kézia. E ali eu recebi. Tu me posses daquela palavra. Porque eu sei que veio de Deus pra minha vida. Então minha irmã. Um beijo pra você. Tá? A paz do Senhor Jesus pra você e seu esposo. E que o Senhor seja louvado. E que através das suas vidas. Deus transforme. Restaure. Batize. Salve. E entre com grande salvação e libertação na vida de muitos. Porque eu creio que Ele está fazendo. E Ele vai fazer ainda mais. Através de vocês dois. Que são bênção de Deus. Casal que dá lugar ao Senhor. E fala a obra de Deus. Com amor e com perfeição. Ela botou isso. Minha irmã. Jesus. Jesus que fale. Disso sim. Amém. Gente. Boa noite. Né? Miriam também. Ela botou boa noite. Pai do Senhor. Sou fã. Amo. Sou humildade. Amém. Miriam. Deus abençoe. Meu Deus abençoe. Minha linda. Um beijo pra você. Gente. Eu vou ficando por aqui. Tá bom? Aguardem. Numa próxima live. Eu vou entrar aqui de surpresa. Eu não vou avisar não. Porque Deus. Ele é o Deus da surpresa na tua vida. Muitas vezes a gente está orando de manhã. Dizendo. Deus. Fala comigo lá na igreja. Jesus manda tu clicar numa live. 11 horas da noite. Pra pegar a tua resposta. Né? Então Deus. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Como eu acabei de falar. Eu tava orando. Conversando um álbum com o Senhor Jesus. E pedindo a Deus pra falar comigo. Usa alguém lá. Usa acolá. E Deus mandou eu clicar na live da minha irmã Ana Kézia. E do seu esposo. E do seu esposo. E ali ó. Eu saí de posse de vitória daquela live. Saí de posse de vitória. Porque a gente sabe quando Deus tá falando com a gente. Se você andar com sinceridade com o Senhor. Você sabe ouvir a voz do teu Deus. Quando Ele tá falando contigo. Então. Recebe aí. Porque não foi de Deus eu entrar aqui não. Como eu falei. Não foi de Deus não. Foi de Deus eu entrar aqui. Nessa live. De surpresa sim. Porque como eu falei. Eu cheguei da igreja agora. Eu tava indo fazer outro algo. Jesus disse. Não. Pega lá a Bíblia. Senta que eu vou. Transmitir uma palavra pro povo. E quem entrar. É com eles que eu quero falar. Então. Deus Ele falou. Em Isaías 55. Versículo 9. 8. Até o 10. Leiam e meditem na casa de vocês. E não esqueçam. O pensamento do Senhor Jesus Cristo. E os caminhos dele. Ao teu respeito. São grandes. São longos. São altos. São maiores. Do que você pode imaginar. O milagre de Deus na tua vida pode chegar hoje. Chegar no já. A cura. A porta de emprego. Então. Deus Ele é Deus de providência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Me manda que a gente botou sim. Você é uma bênção minha amiga. Amém. Minha gente. Amém. A paz de Deus pra todos vocês. Um beijo. Fiquem sempre de olho aqui no Instagram. Quando o Senhor tocar o meu coração. Eu venho aqui. Transmitir algo da parte dele pra vocês. Tá bom? Boa noite. Um cheiro grande. Obrigada por todo o carinho. Todo o carinho mesmo. De todos vocês. Que eu recebo muito carinho mesmo. Muito comentário. Tanto aqui quanto lá no Instagram. Meu direct. Graças a Deus. Todos os dias. Eu tô lá respondendo vocês. Tem chegado muita gente nova aqui. Através do YouTube. Tendo muita gente daqui do Instagram também. Pro YouTube. Tá vice-versa. E eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por isso. Eu tava até falando num vlog que eu tava gravando hoje. Que Deus... Hoje foi o encerramento da campanha lá na igreja a qual eu faço parte. E eu tava lá. Agradecendo ao Senhor pela vida de vocês. Porque Deus tem feito o canal crescer absurdamente. Que Deus tem trazido pessoas abençoadas na minha vida. Através do YouTube. Vocês não tem questão. Vocês não tem noção. Quantas pessoas abençoadas mesmo, gente. Deus tem colocado o meu caminho. Seja pra trazer uma palavra de conforto. Um comentário. Seja pra tudo. Pra qualquer coisa. Deus tem trazido pessoas incríveis para a minha vida. Então eu tava lá no encerramento da campanha. A irmã sempre dá oportunidade pra gente agradecer ao Senhor. O que Deus fez durante toda a campanha. Eu agradeci por vocês. Eu agradeci pelo YouTube. Por aqui pelo Instagram. Por todos vocês que me acompanham. Que tem carinho por mim. Que se identificaram com algo, né? Aqui sobre mim. E estão aqui, né? Comigo. Dando força. Dando apoio. E eu louvo a Deus por isso, tá? Então que Cristo Jesus abençoe vocês. Dê uma noite abençoada de paz. De vitória, né? De conforto aí no lado de vocês. Onde vocês estiverem agora. Que Deus lhe acalme o coraçãozinho. Tire toda a ansiedade. Todo o medo. Toda a incerteza. E lembrem-se, gente. Deus. Ele sempre vai estar com cada um de vocês. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ama cada um de vocês. Tá bom? Boa noite. Beijo. A paz do Senhor Jesus. E tchau. Até qualquer outra live de surpresa. Tchau.